Seis horas e 36 minutos, a gente está de volta aqui no Seis Horas Notícias. Ao vivo para você, uma pesquisa divulgada nesse fim de semana pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Sociais e Políticas, o IPESP, revelou o maior apoio da população à reforma da Previdência. O texto pode ir à votação no plenário da Câmara dos Deputados ainda esta semana. A pesquisa mostra que 56% dos cidadãos brasileiros são favoráveis às mudanças. Desses, 26% concordam totalmente com a reforma. Os demais 30% são a favor, mesmo sem concordar totalmente com a reforma proposta pelo governo. Em Manaus, as opiniões se dividem. Eu acho que tem que ser votado urgente, porque é uma coisa que está dando polêmica. E é uma coisa muito delicada, porque vai mexer muito com os salários de cargo alto. Os políticos. Estava melhor, né, do jeito que estava, porque eu acho que igualar não seria bom, não. Os mais preocupados são aqueles contribuintes que estão perto de se aposentar e que devem ser incluídos na chamada regra de transição. A idade mínima para que trabalhadores do setor privado segurados pelo INSS possam pedir a aposentadoria será de 65 anos para homens e de 62 para mulheres. A cada seis meses, a partir da aprovação da reforma, as idades mínimas subirão até a meta ser atingida. Para aqueles que estão próximos de se aposentar por tempo de serviço, as regras atuais poderão ser usadas, ou seja, 35 anos de contribuição para homens e 30 para mulheres. Nesse caso, será preciso pagar um pedágio de 50% do tempo restante para a aposentadoria. Por exemplo, se o trabalhador estiver há um ano de se aposentar, será necessário trabalhar mais seis meses como pedágio. Se estiver há dois anos, precisará trabalhar mais um. Se o trabalhador escolher se aposentar pelo sistema de pontos, sua idade será somada ao tempo de contribuição. A pontuação atual é de 86 para mulheres e de 96 para os homens. Este servidor público tem 57 anos. Ele dedicou os últimos 36 ao trabalho, mas será que adiar a aposentadoria. Quem é do regime da Previdência vai pagar só 50% do que falta. Quem é do RJU, que é federal, é outro regime, vai pagar 100%. Para ter direito ao teto da aposentadoria do INSS, será preciso contar com 40 anos de contribuição. A regra valerá para trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. Policiais terão a idade mínima de 55 anos para homens e mulheres e contribuição mínima de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Já os trabalhadores rurais terão de contribuir por pelo menos 20 anos, mas a idade mínima será de 60 para homens e mulheres. Nós conseguimos preservar os setores mais sensíveis da sociedade, trabalhadores rurais, idosos e deficientes de baixa renda, professores. Tiramos estados e municípios que não sofrem pressão de policiais militares, de professores. Esse debate deve voltar no plenário, mas por enquanto está fora. Então a proposta foi calibrada e ela consegue garantir uma economia fiscal importante para o país e ao mesmo tempo preservar os setores mais humildes da sociedade. A reforma da Previdência será lida e discutida no plenário da Câmara a partir desta terça-feira. O texto precisa da aprovação de pelo menos 308 deputados. Se aprovada, a matéria segue para o Congresso Nacional, onde precisa do voto favorável de 49 senadores para finalmente seguir para a sanção presidencial. Deputado federal pelo Amazonas, Sidney Leite é contra a manutenção de privilégios de altos salários. Sou favorável que todos ganhem o teto da Previdência do Regime Geral, seja político, seja quem for. Não dá. Não dá para uma grande massa de trabalhadores ganhar um salário mínimo em detrimento de uma pequena minoria que ganha 40, 50, 80 mil reais. Pois é, esse aí é o questionamento da grande parte da população, né? A gente vai conversar agora com o gerente executivo do INSS aqui em Manaus, o Raimundo Pereira Neto. Seja bem-vindo aqui ao 6 Horas Notícias. Bom dia, Juliano, bom dia, Mariana, bom dia, telespectadores da TV em Tempo. Nós sabemos que essa pauta é uma pauta importante para a sociedade. Nós sabemos que o poder legislativo vai encontrar o melhor mix possível para podermos mantermos as nossas futuras gerações e todos eles possam ser assegurados pela nossa Previdência e pela Assistência Social. Muita gente que está em casa, que ainda não se aposentou, né? Por conta de toda essa turbulência acerca da reforma da Previdência, fica um tanto desesperado, digamos assim. Meu Deus, será que eu vou conseguir me aposentar? Eu preciso ter informação? Como que essas pessoas podem chegar a essas orientações dadas pelo INSS? Tem um número de contato, tem que agendar para ir até lá, a sede, enfim. Como é que é o procedimento para tirar todas essas dúvidas, para sanar essas dúvidas? O INSS adota as informações por notas técnicas. Mas eu acredito que a maioria dos servidores do INSS, que são técnicos efetivos de carreira, podem tirar essas dúvidas até nas próprias reuniões informais. E nós também, nas nossas agências do INSS, nós recebemos as pessoas para darmos informações e temos também um serviço de educação previdenciária, que é constantemente na vida do servidor do INSS, para que nós possamos dar todas as informações dos nossos serviços do INSS. Você só pode ir sem agendar, então? Sem agendamento. Só para tirar as dúvidas mesmo, né? Só para tirar as dúvidas. Agora é importante deixar claro que para quem já está aposentado, para quem conseguiu já o benefício, ele continua com o seu benefício, não muda nada. Para quem agora vai estar entrando aí nesse processo de aposentadoria, né? Com certeza, já tem o direito adquirido do seu benefício, então não irá mudar. Isso será para as próximas aposentadorias e nós sabemos que ainda tem a etapa da reforma na Câmara dos Deputados e no Senado, então isso poderá ter algumas articulações e mudanças ainda no texto que foi aprovado pela Constituição de Previdência. Existe um trabalho em conjunto entre o INSS de Manaus com outros municípios, outros estados, que vocês estão acompanhando de perto essa situação da reforma? Acompanhamos, inclusive a recomendação do nosso presidente do INSS, Renato Vieira, é de que essas informações sejam unificadas, que possam chegar à Brasília e que Brasília possa se pronunciar. Mas nada impede de nós termos também, de nós divulgarmos a forma como essa reforma pode acontecer e o que é recomendado para a gente é que essa reforma é feita para garantir o direito às futuras gerações. Como é que funciona esse sistema, gerente, de informações, de, enfim, para que as pessoas realmente possam estar a par aí do que está acontecendo na questão da reforma? Nós temos o nosso portal do INSS, que sempre tem informações da reforma, da nossa medida provisória 871, que foi convertida em lei recentemente. E a gente está, o INSS é um órgão de operação, um órgão operador e aquilo que vier, que for aprovado pelo Congresso Nacional, nós iremos, como órgão operador do sistema, iremos operar todo esse sistema da reforma da prevenção. Ele segue o padrão, né? Com certeza. Entendi. Agora, como é que funciona para trabalhadores rurais? A gente vai ter uma pequena mudança aí, mas hoje é muito parecido com o que vai ser aprovado ou tem uma certa diferença? É, o trabalhador rural, ele é, a contribuição dele é facultativa, então ele só contribui se ele tiver, se ele quiser um benefício maior do que um salário mínimo, mas ele tem assegurado, se ele comprovar 15 anos de atividade rural, ele tem assegurado o salário mínimo. Pois é, essa comprovação é que ela é um pouquinho mais complicada, porque o trabalhador rural, ele não tem carteira de trabalho assinada, ele não tem um documento protocolado. Como fazer essa comprovação? Tem muitas pessoas que moram no interior, moram em zonas rurais aqui de Manaus que realmente acham, ah, eu nunca vou ter direito a uma aposentadoria porque eu não tenho comprovante, eu não tenho uma carteira de trabalho assinada. O que fazer, gente? Houve uma inovação. O trabalhador rural, ele precisava da comprovação por intermédio de sindicato, esses 15 anos de atividade rural. Hoje o NSS solicita do trabalhador autodeclaração. Essa autodeclaração, com todas as responsabilidades do CPF dele, ele vai autodeclarar que trabalhou durante 15 anos na atividade rural. Então, com essa autodeclaração, ele já pode conseguir a sua aposentadoria hoje, né? Hoje, com a autodeclaração e também com a idade mínima de 60 anos para o homem e de 55 para a mulher. Enquanto a reforma não é aprovada, né? No site tem todas as informações também, né? A gente está mostrando o site aí na tela do 6 Horas Notícias, já agradecendo a sua participação, gerente, aqui pelas suas informações nesse tema que é importantíssimo, né? Esse site aí facilita muito a vida do contribuinte, não é verdade? Facilita e esse é um tema que a gente está desenvolvendo juntamente com a Secretaria de Modernização da Presidência e a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia para diminuirmos custos, tanto para o governo federal como para o próprio segurado. Nós já sabemos que existem calculadoras no nosso portal e o segurado pode já verificar se ele tem as condições implementadas do seu benefício, inclusive até o valor do benefício. Muito interessante, que bom, né? Muito obrigada Raimundo Pereira Neto, gerente executivo do INSS em Manaus, pela sua contribuição, com certeza tirou a dúvida de muita gente hoje, viu? Obrigado Mariana, obrigado Juliana, obrigado a todos os telespectadores da rede da TV em Tempo. Eu quero dizer que o INSS está com inovações desde maio até o final de julho, só para a gente divulgar, 90 serviços do INSS estarão na plataforma dos canais remotos, no 135 e no meu INSS, no celular ou na internet. Que bacana, né? Facilidade para o contribuinte. Onde é que está a Meixa Piama agora, hein produção? E aí, na tela de 6 horas para passar o bloco para a gente? E aí gente, você já mandou sua foto para participar do sorteio das 3 pizzas que vai rolar amanhã no programa 6 horas de notícias? Ainda não está esperando o quê? Amanhã vai ter o sorteio de 3 pizzas que já falamos anteriormente, então você que quer participar, é só mandar sua foto bem bonita, tira uma foto aqui com a gente, eu vou pedir para o Ricardinho para a gente tirar mais uma foto aí, para você ter a chance de tirar mais uma fotinha aí para participar do sorteio dessas pizzas lá do Morada Bistrô. Então não perde tempo, faz essa foto aí com a gente. Já, Ricardinho, eu vou pedir aí. Pronto, agora é só mandar, mas ressalta que você quer participar do sorteio das 3 pizzas lá do Morada Bistrô, hein gente? Agora a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, não sai daí, fica ligado.